Vamos falar do Bahia? Vamos passar aí pra gente falar do Bahia, é hora da gente falar do Tricolor aqui. Pronto, a situação do mercado do Bahia é essa aqui. Palácios negocia ainda, Maurício e Gregory esfriaram, Falcão Garcia não vem, foi aquela história do preto. O Léo Duarte interessa, Paulinho negocia, lateral esquerda e Ago também interessa. Dizem que o Bahia deu um passo importante à frente do Internacional. Ferreirinha, há quem diga que tem uma reunião importante hoje e que representantes do Ferreirinha não compareceram à reunião com o São Paulo ontem e o Everton e o Jean-Lucas já fechados. A questão do Ferreirinha parece que tem a família fazendo uma pressão pra ele ir pro São Paulo, mas agentes e o próprio Grêmio interessados na proposta do Bahia. A cabeça do jogador deve estar aí bem confusa, mas é interessante, né? O Bahia já está no mercado ali, deixando um atleta em dúvida entre Bahia e São Paulo. Por que também? Além da capacidade de investimento, essas duas notícias aqui, Jean-Lucas e Everton Ribeiro. Motiva qualquer um, né? E quando um jogador diz, ah, o Bahia é, o Bahia é de quem? Que é um time do Bahia, ó, já tem o Jean-Lucas, tem o Everton Ribeiro. Ainda tem o Caulinho, que ficou, exatamente. Que é amigo do Ferreirinha. Jogadores que se destacaram e que ficaram. Me chama a atenção positivamente o interesse do Bahia pelo Léo Duarte. Gosto também da possibilidade do Iago, mais até do que do Paulinho, né? O Iago é um jogador mais consolidado. O Paulinho teve a sua oportunidade aqui em 2019 e deixou ali uma mensagem bem razoável. Tímida. Não foi nada que empolgasse. Mas o Léo Duarte foi muito bem no Flamengo, né? Foi contratado pelo Milan, saiu pro futebol do exterior, tem idade ainda pra chegar e assumir uma condição. Eu acho que o Bahia precisa olhar pro sistema defensivo, que não foi bem na Série A. E isso também faz com que eu olhe com bons olhos pro Iago. O Ferreirinha se meia vai acrescentar demais. Eu acredito que é um esforço que o Bahia tá fazendo. Zagueiros, agora sim eu vou falar de zagueiros, zagueiros aí. Aí esses dois aí. E aí, seu Cássio Cardoso, essa dupla de zagueiros aí. O Bahia, enfim, cogita trazer o zagueiro, né, pra essa temporada. E esses dois xerifes paraguaios aí. Então, eu prefiro os anteriores. Balbuena, não? O Balbuena não é um jogador que me traria uma confiança nesse momento, não. Eu preferia, por exemplo, o Léo Duarte, em relação ao Balbuena. Porque eu vejo o Balbuena num momento da carreira que já pode estar caminhando, né, pra um processo de crescimento mesmo. O Alonso eu tenho mais dúvidas. Porque o Alonso, no Atlético Mineiro, me parece ser um zagueiro muito técnico, muito dinâmico, mas vulnerável. Então, não são jogadores que me empolgam, agora eu não tenho dúvida. Que chegariam pra competir pra condição titular. E já são trintões também, né? É, a idade ali depende muito de como eles estão na forma física. Mas tem que ser colocado na mesa, sim. São jogadores trintões, jogadores que vão chegar muito mais pro Bahia ter resultado imediato no campo que não é necessariamente aquele combo resultado no campo e venda que possa render dinheiro pro clube. Bom, aí o Bahia segue firme no mercado, né? O nome da vez é do volante Caio Alexandre. Isso aí caiu como uma bomba, né? Porque Palmeiras fez a proposta, de repente o Fortaleza não gostou. E aí o Bahia já se meteu no bolo que não era dele. É, o Bahia tá procurando treta com todo mundo. Primeiro negou o Cauli pro Palmeiras. E agora vai em cima de um objetivo do Palmeiras desde o ano passado. Seria porque a negociação do Gregori esfriou e aí já dá mais força? Pode ser. E aí eu vou lhe dizer, viu? Pra mim é um upgrade. Entre Gregori e Caio Alexandre. É uma melhoria muito grande pro Bahia quando o Bahia investe no Caio Alexandre em relação ao Gregori. Repito, eu acho que o Gregori deixou tudo que poderia deixar ele positivo aqui no Bahia. Tem a sua história, o seu carinho da torcida. Inclusive parece tudo muito recíproco, mas o Caio Alexandre é um jogador que tá fazendo muito bem o seu papel no Fortaleza. Um time que jogou Libertadores, finalista do Sul-Americana. E pra mim tem mais a acrescentar nesse momento ao Bahia do que ao Gregori. E só pra gente trazer a situação do Ferreirinha, realmente o Ferreirinha parece que andou muito rápido. E o São Paulo até tentou marcar uma reunião pra amanhã e não tá conseguindo. Rapaz, você já pensou então soltar o Ferreirinha nesse ataque com o Cauli, com o Everton Ribeiro, com o Biel? Talvez o Bahia mude a formação, porque o investimento num jogador como o Ferreirinha é pra que o Bahia tenha de repente mais mobilidade na frente. E quem sabe aquela questão do 9 seja colocado de lado por um tempo. Bom, beleza. Aí o Patrick Verón de saída e Jacaré também. Aí o Patrick Verón tá indo pro futebol japonês, teve poucas oportunidades. Vou falar logo do Jacaré também, porque apareceu uma foto do Jacaré de camisa do esporte. E o Jacaré que não quis ir pro Serro. Não duvide, porque pro esporte faz todo sentido. A Série B é um bom jogador. Ele é muito útil, ele já mostrou que tem condição de contribuir bastante. Na Série A ele não conseguiu aproveitar a oportunidade no Bahia na temporada passada, não quis ir pro exterior. Talvez ele tenha, em vez do esporte cristão, uma proposta aqui do esporte, que é um time que vai chegar de novo na Série B como favorito pra subir e tá montando um bom time também. E o Patrick? O Patrick é um talento, eu queria ter visto ele mais vezes no Bahia. Eu acredito que ele poderia contribuir muito. Mas o Bahia tá fazendo investimento, tá contratando inclusive pro meio campo. Ele talvez ficasse sem espaço, aí o Bahia vai tentar fazer com que ele ganhe experiência e quem sabe possa conseguir uma venda também do Patrick. Aí infelizmente ele não teria muito tempo mostrando serviço no Bahia.